O demônio do tempo tem como hospedeiro o irmão mais velho de Dante, Vânica e Zenon. Esse irmão mais velho aparece com o rosto embaçado. Ele fala pra Dante, Vânica e Zenon que com a magia deles quatro, que são os irmãos da Great, que agora possuem cada um seus próprios demônios, podemos recriar a humanidade matando todas as pessoas e criando um novo mundo com novas pessoas para se obter a verdadeira paz e serem imortais. Ou seja, o irmão mais velho da Trindade Negra também tinha poder demoníaco. Esse cara pode até mesmo ser o próprio pai do Asta, mas é pouco provável. Quando esse irmão mais velho aparece pela primeira vez, seu rosto não é mostrado pra gente. E esse irmão mais velho dos The Great pode ter morrido ou também pode ser que apareça de novo na história. Mas outra pessoa que pode ter o demônio do tempo é o Rei Mago Július, que usa a magia do tempo. Algumas pessoas acham estranho ele conseguir se transformar em outras pessoas, sendo que a sua magia é a do tempo. Sem falar que Július tem interesse em ver e conhecer diversos tipos de magia e foi capaz de usar a ferramenta mágica criada pela Nero para que ele ajudasse a voltar à sua forma mais jovem, utilizando também a magia que acumulou na testa. Outra coisa que faz dos fãs acharem que Július tem o demônio do tempo é o fato dele ter ajudado Yami e William, recrutando eles no seu esquadrão, pois eles eram necessários para libertar os demônios do submundo. Porém, é pouco provável de Július ser o traidor. O fato dele usar a magia do tempo não significa que ele tem o demônio do tempo. Não faz sentido pensar que ele tem o demônio do tempo por ele usar a magia do tempo, então não faz sentido. As pessoas estão deduzindo que Július pode ser o irmão mais velho dos The Grades, mas apesar de fazer sentido, não acho que eles sejam a mesma pessoa. Galera, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, né? O de sempre, deixem um só like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para perder nenhum vídeo que saia aqui do canal. Beleza? Então até a próxima e fui!